Oi, sou eu, a Mika, e hoje estou na O2B Kids em Orlando, Flórida. Esse lugar é muito legal, eles fazem brincadeiras, tem aulas de dança, e eu quero aprender alguns passos de dança. Oi? Oi, sou a Mika. Oi, Mika, eu sou a Trudy, bem-vinda ao O2B Kids, um novo parquinho de aprendizado. Ah, muito obrigada. Olha, eu quero aprender alguns passos de dança hoje. O Sr. Christian está disponível para uma aula de dança agorinha. Sério? Onde vai ser? Você pode ir até o teatro. Ah, então vamos para o teatro. A gente chegou, é o teatro. Vamos lá dentro. Nossa, você dança muito bem. Obrigado. Oi, sou a Mika. Oi, eu me chamo Christian, professor de dança daqui. Nossa, professor de dança. Você poderia me dar uma aula de dança? Claro, mas antes, o que você quer aprender? Ah, eu quero aprender um passo de hip-hop, um passo de break e um movimento de balé. Demais, demais. Mas olha, antes de fazermos isso, precisamos dar uma aquecida e uma alongada, tá? Ah, é, faz sentido. E onde fazemos isso? Vem comigo. Ah, tá bom. Vamos seguir o Sr. Christian. Ah, tô tão empolgada pra começar. Eu também. Legal. Vamos começar com aquecimento. Ah, é muito importante aquecer nosso corpo antes de dançar. Pra soltar e aquecer bem os músculos pra gente não se machucar. Com certeza. Beleza. Primeiro nós vamos correr no lugar e contar até oito. Ah, tá. Contamos até oito na dança porque é mais fácil de repartir as sessões da música quando aprendemos a dançar. E não precisamos contar muito. Exatamente. Ótimo. Pronta? Pronta. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou. Já tô aquecendo. Legal. Olha, a próxima coisa que vamos fazer é o alongamento da pizza, tá? Eu amo pizza. Eu também. Pode ser? Legal. Vamos precisar abrir as pernas e sentar no chão. Abrimos o máximo que der. Tá bom. Legal. Vocês podem sentar no chão também. Isso aí. E agora nós vamos esticar nossa massa. Então esticamos a massa. E vamos bater, 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 bater na massa. Bate, 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 bate. É isso aí. E agora nós vamos colocar o molho na nossa pizza. E depois vamos espalhar o nosso molho bem espalhadinho. Isso aí, isso aí. E agora colocamos o queijo ralado. Uh! Espalha o queijo. Se você for alérgico, pode usar queijo sem lactose também. É uma opção. É isso aí. E agora vamos colocar a cobertura da pizza. Vou colocar frango na minha porque eu amo frango. Legal. Eu vou colocar cogumelos e o pimentão verde. Uh! E eu vou colocar uns abacaxis também, hein? Uh! Mas que delícia. É. Bacana. E agora a gente vai colocar as nossas luvas de forno. É. Tá bom? Pra gente se proteger. Uhum. E agora vamos pegar a pizza. Vamos colocar no forno. Então vamos abrir a porta. Colocar a pizza lá dentro. E fechar a porta. E agora a gente vai contar até oito. Tá bom. Pronta? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá pronto. Que forno rápido. É. Agora vamos tirar a pizza. Pegamos a pizza. Certo? Pronta? Em três, dois, um. Tá muito quente. Tá queimando. Meu Deus. Meu Deus. Me desculpa. Tudo bem. Eu sobrevivi. Tá bom. Maneiro. Beleza. E a gente agora vai juntar os pés. E essa vai ser a última, tá? Vamos lá. Isso aí. Vamos falar. Oi, dedinhos. Oi, dedinhos. Tchau, dedinhos. Tchau, dedinhos. Oi, dedinhos. Oi, dedinhos. Tchau, dedinhos. Tchau, dedinhos. Oi, dedinhos. Oi, dedinhos. E segura eles rápido antes que fujam. Espera. Peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viva! Me sinto tão bem agora que eu alonguei. É isso aí. Tô pronta pra dançar. Tá pronta? Vamos nessa. Legal. Vamos lá. Aprender alguns passos de dança. Uau! Estamos em um estúdio de dança real. Mas que incrível. Nem acredito que você vai me ensinar uns passos de hip hop de break e também de balé. Você sabe muito sobre dança. O que mais ama na dança? Tem tantas coisas na dança que eu amo tanto. Mas as principais são as que eu posso usar um lado do meu cérebro, que é o lado lógico, e o outro lado também, que é o lado criativo, e unir os dois com os meus movimentos. E também que é uma forma de me expressar, entende? Ah, é. Então nos expressamos através dos movimentos e a dança traz um senso de comunidade. O que importa é o amor e compartilhar isso com todos. Ah, que legal. Eu também gosto de me expressar através da música e da dança. É um jeito bem divertido de sermos nós mesmos, ficarmos à vontade e curtir. É. E fazemos isso principalmente com hip hop, certo? Com certeza. Ah, e quais passos nós vamos aprender? Ok. Então o nosso primeiro passo se chama step touch. Step touch. Tá bom. E quando fizermos isso, vamos contar até oito. Ah, tá. Contar até oito. Eu lembro. Isso aí. Primeiro vamos fazer o passo com o nosso pé direito. Tá. Um. E juntamos os pés. Dois. Depois passo pra fora com o esquerdo. Um. Juntamos os dois. Dois. Ah, step touch. Já saquei. É isso aí. Muito bom. Step touch. Boa. Agora vamos fazer tudo isso, mas rápido. Tá bom. Legal. Pronta? Pronta. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Muito bem. É, demais. Muito bom. Legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Tá bom. Só que mexendo os braços pra ficar mais legal. Beleza? Pronta. Legal. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom. Ah, isso foi muito legal. Demais. Legal. E depois disso, vamos fazer um top rock. E o top rock é um passo muito legal porque é o passo básico pra gente dançar break. Tá bom. Então vamos aprender o passo básico pra dançar break. Que demais. Isso aí. Então primeiro, nós pegamos o braço direito. Tá. E a mão direita pra cima. E a mão esquerda vai embaixo. Uh. Pegou? Uhum. E depois damos um passo pra fora com o pé direito. Tá. Com os dedos do pé apontados pro céu. Tch. E aí os braços vão pra fora como se você fosse abraçar alguém. Ah, tá. Um abração. Tá. E depois vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Passo pra fora com o pé direito. E vamos ter que trocar as mãos nessa hora. Esquerda pra cima e direita pra baixo. E aí mexemos nosso pé esquerdo. Com os dedos apontados pro céu de novo. E abrimos pro abração mais uma vez. Ah. Abração. É isso aí. Muito bom. Demais. Será que rola um pouco mais rápido? Claro. Vamos tentar. Pronta? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Aê. Muito bom. Foi tão divertido. Muito obrigada. Beleza. E no próximo passo a gente vai dar uma incrementadinha. Uh. Um temperinho a mais. É. Vamos aprender o crisscross. Crisscross? O que é isso? Beleza. Olha só. É muito, muito simples. Tá bom? Abrimos os pés na distância dos nossos ombros. Tá bom. E imagina agora uma tesoura. Tá legal? Tá bom. É como se a gente estivesse cortando papel. Entendeu? Vamos lá. A gente vai cruzar o pé direito sobre o esquerdo. E sei que é meio confuso, mas vamos fazer juntos. Bem devagarinho. Tá bom. Vamos cruzar o pé direito. E descruzar agora. Ah, bem como uma tesoura. Como se cortássemos papel. Exatamente. Daí vamos trocar e fazer com o outro pé. Com o esquerdo sobre o direito. Pronta? Cinco, seis, sete, tchum. E troca. É, isso aí. Vamos mais rápido? Tá bom. Beleza, pronta? Cinco, seis, sete, oito. Tchum, tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Uh, 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 uh. É, muito bom. Obrigada. Foi ótima. Beleza. Depois dessa, a gente vai passar para o balé. Ah, é? Eu amo muito balé. É? É. Então, o que a gente vai fazer agora é juntar os pés. Tá bom. Isso. E vamos virar os dedos para fora. Isso. É como se nossos pés dessem um beijo e fizessem... Entendi. Isso aí. E imaginamos que tem uma bola de praia nos nossos braços assim. Uh, uh. Tá? E vamos contar até oito. Mais uma vez. Tá bom? E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom. Legal. Isso nós chamamos de plié. Ah, e plié significa dobrar em francês. É isso aí. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Pode ser? Tá bom. Pronta? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom. Demais. Obrigada. Incrível. Legal. E agora a gente vai dar mais uma apimentadinha, sabe? Já amei. Vamos trabalhar. Vamos aprender a fazer o tendu, tá bom? Uh. E tendu significa esticar em francês. É isso mesmo. E vamos começar fazendo tendus para os lados. Começamos do nosso lado direito e vamos repetir quatro vezes. E é só fazer assim, com o dedão direito para fora. Uh. E depois voltamos. Uh. Uh. Mais uma vez. Pra fora. Uh. Pra dentro. Uh. Pra fora. Uh. Pra dentro. Uh. Dentro. Fora. Fora. Dentro. Dentro. Muito bom. Obrigada. De nada. E agora vamos para o outro lado, tá legal? Tá bom. As mãos continuam no quadril assim. E esticamos o nosso pé esquerdo para fora. E depois para dentro. E para fora. Fora. E para dentro. Dentro. E depois para fora. E depois para dentro. Para fora. Para dentro. Muito bem. Obrigada. Uau. Vamos tentar mais rapidinho? Tá, vamos tentar. Bora. Pronta. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso. Muito bom. Ah, obrigada por me ensinar todos esses passos. É claro, é claro. Tá pronta pra fazer todos de uma vez? Eu acho que sim. Ah, legal. Vamos fazer um pouco mais rápido. Pode ser meio desafiador, mas acho que vamos conseguir. Eu também acho. Tá legal. Tá pronta? Pronta. Maravilha. Vamos começar com o step touch, tá bom? Pronta. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Plie, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tendu, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom. Ah, eu tive uma ideia. Ok. Depois dessa, nós poderíamos fazer uma dança livre pra nos expressarmos. Mas é claro, esse é o propósito da dança, com toda certeza. Ah, incrível. Acho que eu estou pronta pra fazer uma performance. Eu estou tão empolgado. Estou no vídeo. Ok. Pronta. Então vamos lá. Vamos nessa. Vai você primeiro. Legal, vamos nessa. Bora. Vamos lá. Apresentando a incrível, a talentosa e única Mika. Obrigada. Obrigada. Olá. Meu nome é Mika. É. E vou te conhecer. Oi. Gosto de pensar. Isso aí. E agora eu vou aprender. Olha lá. Meu nome é Mika. É. E vou te conhecer. Oi. Gosto de pensar. Isso aí. E agora eu vou aprender. Bora lá. Vocês sabem. Amo dançar. É tão divertido. Você deve tentar. Amo rebolar. Fico tão feliz. Eu pulo, pulo, pulo e bato palmas no ar. Gosto de pensar. Aprendendo sempre. Desmontar as coisas e de novo montar a sua cabeça. Eu amo pensar. Faço estrelas e piruitas no ar. Obrigada. Muito obrigada. Ah, meu Deus. Isso foi bom demais. Obrigada por me ensinar todos esses novos passos de dança. É claro. Foi um grande prazer. Você é um ótimo professor. Ah, obrigado. Bom, eu te vejo na próxima. Tá bom. Obrigada, senhor Christian. Até mais. Nossa, a gente se divertiu demais hoje e aprendemos muito. Nós aprendemos como aquecer nossos corpos e nos alongar antes de aprender novos passos de dança. E falando em passos de dança, aprendemos novos passos de hip hop e de break e até de balé. E contamos até oito até não podermos mais. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal. M-E-E-K-A-H. Mika. Isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Continuem dançando. Tchau. Tchau. Tchau.